E nesta terça-feira aconteceu a reunião do Comitê de Enfrentamento do Covid-19. Veja quais foram as ações tomadas durante essa reunião. Importante a gente frisar que hoje nós não editamos um novo decreto em relação mudando as diretrizes do anterior. O município de Monte Carmelo agora, em parceria com todo o comitê, nós vamos seguir as recomendações do governo do estado. Esse novo decreto que vai ser publicado pelo município de Monte Carmelo vai constar as ações que nós estamos fazendo para combater essa doença em nossa cidade. Uma delas é a questão da abertura do comércio, que é um fato muito polêmico. Então nós vamos seguir as diretrizes do governo do estado. No decreto estadual, e é bom a gente destacar isso para a população, o município de Monte Carmelo, nós não temos poder para alterar essas regras do decreto estadual. Às vezes foi até divulgado de forma equivocada nas redes sociais. Então todos os municípios do estado de Minas Gerais têm que seguir a risca o decreto estadual. Algumas recomendações que nós colocamos no município, no decreto municipal, que estavam divergentes do decreto estadual, estão sendo organizadas agora para que de fato a população tenha um único canal de informação, vamos assim dizer. E todas essas informações nós vamos divulgar, nós vamos passar para a população. A CDL, que representa o comércio local de Monte Carmelo, também aqui está presente. Depois vocês vão ter a oportunidade de falar com eles. Que ele vai explicar, desde o primeiro decreto, Elitano, nós deixamos muito tranquila a questão do funcionamento do comércio de Monte Carmelo, mesmo no nosso decreto municipal, que na verdade o comércio pode trabalhar, só que ele tem que trabalhar de forma organizada. Não pode ter acúmulo de pessoas, não pode ter concentração de pessoas dentro do estabelecimento. Ele pode trabalhar sim, mas de forma organizada. E o que você acha mais cabível nesse momento, para esse decreto que continua em vigência, a partir de amanhã, para você estar passando para a população de Monte Carmelo? Elitano, o que a gente quer passar é mensagem de tranquilidade, é um momento crítico que passa o nosso Brasil, que passa o mundo. Nenhum de nós queríamos que essa doença chegasse até nós, mas é uma doença séria, pouco conhecida ainda, a gente não sabe o impacto disso. Mas o que a gente tem que ter nesse momento é uma tranquilidade, uma serenidade, para a gente tentar equilibrar tanto essa parte da saúde, mas também da parte da economia do município, para que o cidadão não fique prejudicado em nenhuma dessas duas áreas. Continuando essa interação da reunião que aconteceu hoje aqui na UnifuCamp, conversamos agora com o representante do CDL, doutor Henrique Martins. Conta para a gente o que foi definido, o que o comércio pode, o que não pode. Elitano, boa tarde, boa tarde a todos os carmelitanos. Foi com muito êxito, com muito sucesso, que após intenso diálogo de nós, representando os empresários, os comerciantes de Monte Carmelo, juntamente com o Poder Público Municipal, chegamos a um consenso, a um diálogo. A principal frase, a principal expressão que nós podemos deixar para todos é que trabalharemos com segurança jurídica. Segurança jurídica para quem está atuando no comércio de Monte Carmelo e segurança jurídica também para o Poder Público Municipal, de forma que a gente cumpra a lei e possa atender o anseio do comércio de Monte Carmelo. Pontos importantes a serem destacados é que, Elitânia, nunca o comércio de Monte Carmelo foi proibido de funcionar. Ele sempre foi permitido, e aí eu peço que todos compartilhem o vídeo, que todos levem a informação a familiares, a amigos. Pode, sim, funcionar o comércio de Monte Carmelo, mas com restrições. O que seriam outras restrições? Isso. Isso foi uma construção evolutiva das primeiras restrições até o presente momento. No início, o comércio, portas totalmente fechadas, apenas com serviços internos, administração, organização, e serviços de entrega, delivery. Então, todos os comércios podem atuar dessa forma. Com a evolução dessa discussão, e a partir de hoje, com o consenso de nosso CDL e do Poder Público Municipal, nós entendemos que, primeiro, nós vamos seguir o que está determinado pelo decreto estadual, até por competência legislativa. Nós não podemos infringir a legislação estadual, nós temos que seguir. E nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que nos é permitido. Então, chegamos a um consenso de que poderemos abrir as portas, mas não abrir as portas totalmente. É abrir a porta principal do seu comércio com uma restrição de passagem para que o consumidor não entre no interior do comércio. Então, ele pode ter acesso ao comerciante, o comerciante pode ali entregar a mercadoria. Sugiro também que o consumidor faça uma listinha do que ele quer, leva na loja, leva no comércio, entrega para o vendedor, porque o vendedor pega aquela mercadoria e entrega para ele na porta. Outra questão, e eu já peço para os nossos associados, para todos os empresários de Monte Carmelo, ter a conscientização, evite fila, evite aglomeração na porta do seu estabelecimento. Porque a base de todos os decretos, nós pegamos legislação federal, estadual e municipal, é evitar a aglomeração de pessoas e a possível disseminação do vírus. Então, tenha conscientização, tenha o empresariado carmelitano, a conscientização para evitar essa aglomeração, ainda que de fora do seu estabelecimento. Então, isso é um trabalho de conscientização, um trabalho de informação. Então, vamos respirar, vamos ter calma. Vem muita questão tributária por aí, vem muita reforma tributária por aí. Não temos como garantir o que vai acontecer, mas entendemos que vai acontecer. Então, vamos trabalhar com calma, com tranquilidade. Procure os empresários resguardar muito os seus colaboradores, proteger também os seus colaboradores, ter a limitação de espaçamento no interior do comércio, no interior do trabalho, sempre com higiene, com todas as restrições sanitárias. Então, esse cuidado a gente pede. E trabalhe com calma, volte a trabalhar, vamos voltar aos poucos. Isso é uma evolução. Recentemente, agora, o governo estadual publicou uma nota que está fazendo um estudo científico para analisar a possibilidade ou não de liberação do comércio totalmente. Então, nós estamos aguardando esse estudo até para sedimentar nossas decisões. Mas, a princípio, nós flexibilizamos, seguindo o que dispõe o decreto estadual, o funcionamento de alguns estabelecimentos, como salão de beleza, barbearias, vão poder funcionar com restrição de agendamento, de um por vez, mas poderão funcionar normalmente. E outros tantos, que é escritório de contabilidade, agrimensura, escritório de advocacia, todos poderão funcionar de forma a evitar aglomeração. E o comércio, em geral, também funcionando normalmente, mas com essa restrição de entrada e aglomeração de pessoas.